Agora, num presente de Bendix, as mais perfeitas máquinas automáticas de lavar roupa fabricadas no Brasil e de seus revendedores patrocinadores, vou contar para vocês as histórias maravilhosas Bendix. Nossa história começa numa noite de abril, uma noite perfumada e quente. Solene e majestoso, erguia-se o Palácio Real. Em redor do palácio, o imenso bosque se escondia nas trevas. Muito amoroso, o rei chamou seu filho Pedro. Pedro? Pedro? Sim, papai? Já estou te chamando há algum tempo e não me respondes? É que eu estava debruçado a janela que dá para o bosque, ouvindo aquela voz encantadora. Sempre a mesma coisa. Que estranha voz é essa que ninguém mais ouve? Isso deve ser feitiçaria. Então não sabes que lá é o bosque maligno, habitado por uma perversa feiticeira? Sei que não pode vir do mal um can...